E aí galera do farm, como é que vocês estão? Bom demais da conta? Andrade da MLMod aqui mais uma vez com vocês O que que o tio vai fazer aqui agora? O tio vai falar pra vocês que sim, tô fazendo uma atualização aqui no mapa Tô fazendo uma atualização no Goiás Velho, eu fiz aqui a dos bushes e algumas coisas, algumas árvores que estavam voando Porque eu mexi em algumas coisas no relevo, das bordas do mapa e o tio Marcos agora está lá mexendo nas missões Até mandou um áudio aqui pra mim, nós vamos passar por ali né, porque por aqui vocês sabem que não passa devido às porteiras Essas porteiras aqui é mais estreita um pouco das que já estavam no mapa Vamos ver se a gente vai aqui na velocidade mais ou menos pra gente começar a colher ali que eu tô fazendo os testes O pessoal tá cortando a grama ali em cima, já tá virando ela, tá mais pra fazer uns fendos né Que a gente vai fazer live na Trovo né E a gente faz os testes live, mas os membros, o pessoal que ajuda a gente aí na Trovo né Agradecer a todo mundo aí, sério mesmo, pelo apoio E hoje eu recebi uma mensagem muito boa cara Recebi uma mensagem lá no grupo nosso, no grupo da Andrade MLMod É um grupo pra comunidade né Cara, que mensagem top, sabe Realmente, o que o rapaz falou lá é verdade A gente quando se destaca E a gente faz algo A gente vem anos e anos aí Realmente, a gente vai despertar a ira de algumas pessoas A gente vai despertar a inveja E realmente isso incomoda Mas é isso, vamos tocar o marco pra frente Muito obrigado a todos que ajudam a gente aí Que mantém a gente fazendo né Olha o balanço dessa barra de corte Esses mod realismo que eu tô usando é muito fora da casinha né cara Olha isso, olha a realidade disso Muito bom né Chegar no patamar do jogo e você conseguir Atribuir isso ao jogo Vamos passar devagarzinho aqui, muito direitinho Agora aqui vamos dar uma maneirada aqui Aqui é meio ruim, mas vamos tá colhendo ali As missões o marco está testando O seguinte, galera Pelo que eu percebi sobre as missões É assim Vi um comentário aí que a missão não veio Isso aí é da Giants Isso aí até no mapa original Tem gente reclamando de erros de missões Aí não tem como a gente fazer E as missões foram colocadas nesse mapa aqui Pra cada pessoa que tem preguiça ali De terminar de plantar e colher tudo Que grava um vídeo Que é pra isso que a galera reclama muito da missão Aqui você já começa com a fazenda Se você começa com a fazenda não é tão necessário É, tá fazendo a missão Mas pra quem quiser fazer isso aí é do jogo Então se escolheu fazer missões Infelizmente vai ter de conviver com esses bugs Entendeu? Não tem como eu fazer um milagre aqui Em questão disso, tá bom? É, mapa sumidouro Galera, tá em recall São 187 mods em espera É... Pra ser testado Então não tem o que eu fazer Entenda? Não tem o que eu fazer Não é simplesmente mandou Já tá sendo testado É... O recall a primeira semana Olha o Fox passando ali Olha o Fox e o Rafael correndo ali Olha o Paulinho Rapaz, saudade de vocês, cara Então assim, não tem como Entre aspas, né A gente Tá Mandando os recalls certinho ali Nos treinos que a gente tem pra fazer, né Que nos casos É os testes, né Vamos ver lá abrir ali Olha que bonitão, né Então os testes O recall serve pra isso, tá Vamos dar uma acelerada aqui Vamos dar uma organizada Então quando o mapa tá em recall Você tem a primeira semana É pro mapa Entre aspas É... Fazer os testes Vamos dizer assim, entendeu? É fazer uns testes aí É... A gente mesmo Então você não precisa abrir ticket, né Eu vou pôr por fora aqui pra vocês verem Que vocês gostam de ver, né Por fora assim E aqui nesse primeiro entanto Não vou pôr pra fazer palha Não vou pôr pra palha É pra fazer só na borda Então Nos casos aí O que que acontece? A gente Consegue tá... Eu vou pôr por aqui Eu nunca consegue Tio Andrade não consegue Então... A gente... Eu perco também, né O que eu tô falando Misericórdia, rapaz Então... A Giants Eu tenho essa primeira semana aí Agora... Agora em diante Não encontrei mais nenhum erro no mapa O mapa vai ficar lá Até... Aqueles mapas serem testados Aprovados E... Ou vai pro mod RAM Vocês podem ver que tá saindo bem pouco mod Pro mod RAM Então... Os mods que estavam lá em teste Tá quase... Com alguns erros, né Erros de tradução Erros de alguma coisa E eles mandam pra trás E aí nosso mapa vai subindo a fila Tá? O mapa vai subindo a fila Até chegar Naquela... Naquela turma Vai ser testada Então funciona assim Não é culpa minha Não é culpa sua Não é culpa do pessoal que apresentou Não é enrola de ninguém É porque simplesmente Muitos mods E poucos testadores Na Giants E aí depois que passa pra PC Ele vai ser testado Para o console Né Nos casos PS4, PS5, Xbox One E patifaria toda aí Que vocês já conhecem De... Do tanto de coisa que tem aí Pra ser testada Certo? Então isso daí É... A série aqui no canal O que aconteceu? Eu estou em dúvida Eu quero que vocês me falem aí Qual mapa que vocês acham Que eu deveria fazer uma sériezinha Brincando e trazendo conteúdo Aqui pra vocês Explicando sobre os mapas Conhece? Velho? Assumidouro? Grupo Ecuária São Pedro? Qual mapa Que eu devo fazer? Campinas das Missões Eu não quero fazer série lá Porque é um tipo De um estilo de mapa Que não é o meu estilo E aliás eu fiz aquele mapa Pro Fabinho Não foi pra mim Eu fiz pra vocês Jogar Não é meu estilo Qual que vocês acham? Deixa aí nos comentários Pra mim Qual mapa que vocês acham Que seria Uma boa O tio Andrade Trazer uma Uma série Pra vocês aí Live no mapa De São Paulo Só que como eu não terminei A cidade Não coloquei Nenhum ponto de venda Ainda Eu preferi Falar o tio Cristian Não vou mostrar o mapa Ainda não Me dá mais uma semaninha De trabalho Porque eu perdi A semana quase toda Mexendo com Goiás Mais velho Então ainda teve esses problemas Que teve de refazer Então entre aspas Perdi o final de semana E uma coisa que estou Tendo que fazer Tudo de novo Então é complicado Mas é fazer o que Tem males que vem Para bem Então nós vai mexendo Vai impondo aí As coisas As missões As missões Vai ser tiradas Os nomes Igual estava daí E eu vou estar fazendo Essas coisinhas a mais Aí também Nos próximos mapas Que a gente vai estar Trazendo de São Paulo Pra vocês Eu acho que semana que vem A gente deve mostrar Lá no canal do MLMod O mapa de São Paulo Mas pra quem quiser ver Mais rápido O mapa de São Paulo Sendo editado É só ir com nós Lá na plataforma Tromantrófica A gente está lá E os comentários Estão aí Pra ajudar a comunidade Pra aquelas pessoas Que por acaso Eu não somo nada Pra elas Comentários E palavras De baixo escalão Coisas negativas Serão excluídas Então vai ser mais ou menos Assim Que a gente vai trabalhar Agora aqui Tem outros moderadores Que estão ajudando Estamos colocando também O tio Paulinho Nas páginas Nossa As páginas É mais do Marcos Não é tanto o meu Eu não tenho tempo Nem de postar as coisas Lá na DML Quanto mais Em outras páginas Eu não tenho tempo De estar postando Procurando print Pra me pular E escrever as coisas Infelizmente Eu não tenho tempo Estou tirando um tempinho Aqui Agora Eu nem sei Que hora mais ou menos Que é Mas não deve estar Tão cedo Já deve ser Quase umas 4 da tarde E aí eu estou Tirando um tempinho Pra gravar esse vídeo Aqui Conversar com vocês E já vou Pro vídeo Pra renderizar Fazer uma thumb Ali Posso subir o vídeo E depois começar A live da Trove Já ir editando Enquanto isso O Marcos Também está agarrado Lá no mapa dele Né Que é esse aqui Nos casos E já já vem mais coisa Aí E você já sabe Que o Araguaia Vale Vai vir atualização Aí também O pessoal me perguntou Vai vir atualização Do Araguaia Vale Então vocês se acalme Aí E mapa arroizeiro Também que o pessoal Está perguntando Se acalme Gente Nós é É assim Cara É eu e o tio Crist Ali trabalhando Né Pros mapas O console O tio Araguaia Então é só Só 3 pessoas Pra muita coisa E além de tudo Vocês vê A enrola Que é ir pros mods Ser testados E aí Esse mod Vai ser testado Vai voltar com o erro Né Com certeza Vai voltar com o erro E ele vai demorar Mais uns 15 a 20 dias Pra ir de novo Pro teste Né Porque aí Já enrola Da Jites Porque nesse meio tempo Que a Jites testou Esse As pessoas vão consertar Esses mods Que estão lá E vão mandar Também pra teste E aí Vai ser Aquela enrola Danada Né Vai ser mais Um milhão De ano Pra isso aí Poder ir Para testes Espero que ficou Tudo entendido Desculpa Se a gente Foi arrogante Com alguém Tá Desculpa Seus moços E a gente Vai seguindo Aqui Mas esse é Nosso jeitão De falar Esse é Nosso jeitão De fazer as coisas Certo E nós Vai seguindo Aqui nas edições Muito obrigado A todo mundo Todo mundo Deixando o like Estou muito satisfeito Com a quantidade De like Dos vídeos Né Aquelas pessoas Ali que não gostam Da gente Infelizmente Não tem como Eu agradar Todo mundo Meu parceiro Não tem como Eu te agradar Também E a gente Só pede Que Quem sabe Um dia A gente Faça alguma coisa Que te agrade Né Então é isso aí Galera Fiquem todos com Deus Até a próxima E foi Tchau Tchau E aí